Mais um dia de trabalho aqui no Pet Shop Império Olha aí galerinha, como é que dá Cadê o banho no rapazinho ali, ó? Agora tá secando Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criancinha E aí, você tem coragem de Dar o banho no rapazinho dessa, na mocinha dessa? Não é fácil não, viu?